Oi criativas! Hoje eu vou usar esse pedaço de cano de PVC e recortei o cano em duas partes. E para continuar o trabalho eu vou contar com a ajuda desse kit que é uma micro retífica da Black & Decker. E para lixar aqui a parte do PVC onde eu cortei, eu vou usar esta lixa e eu vou fazer uma luminária. Para isso eu preciso de uma base e eu vou usar essa tampa de um creme que eu tinha por aqui. Vou usar esta broca diamantada para fazer furos nesse cano. E pinto tudo com a tinta, pinta tudo na cor areia intensa. E com uma canetinha permanente eu vou fazer riscos do furo até a parte de baixo. E fiz em volta de todo o cano. Agora aqui dentro você pode colocar um fio de fada para fazer como uma luminária. Ou também pode colocar esse tipo de velinha eletrônica que também fica bem bonita. E pronto! Eu já tenho uma luminária para decorar a minha casa. E se você gostou desse vídeo, já salva, compartilha e me segue para mais ideias.